A polícia militar prendeu um homem identificado por Luciano Silva Ele já era condenado há 10 anos pelo crime de estupro de vulnerável A polícia militar prendeu Luciano Cardoso da Silva, 33 anos por volta das 8 horas da manhã de domingo por força de mandato de prisão preventiva por ter descumprido medidas cautelares Ele foi preso em casa, no bairro São José, em Parnaíba Luciano foi condenado pela justiça pelo crime de estupro de vulnerável há 10 anos com quem teve um filho com a vítima na época com 13 anos de idade Uma guarnição comandada pelo sargento Farlon Machado prendeu o acusado Por conta de ele ter quebrado medidas cautelares foi expedida uma dada de prisão para ele, a prisão preventiva e aí nós vamos apresentá-lo agora à autoridade policial para que seja feito o procedimento legal que é o recolhimento da penitenciária misto de Parnaíba 10 anos, segundo o Luciano, isso já aconteceu a coisa de 10 anos mas ao longo desse tempo ele não estava seguindo algumas medidas cautelares e ele falou que nunca recebeu nenhum tipo de comunicação oficial da justiça e por conta disso ele não estava sabendo do que estava acontecendo Da central de flagrantes, o destino de Luciano Silva é a penitenciária E aí E aí E aí